Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Hoje neste vídeo nós vamos voltar a falar dos Barões da Pisadinha mais precisamente do documentário lá na Amazon Music e um dos momentos que me chamou bastante atenção foi os Barões da Pisadinha falando da época em que eles começaram a fazer sucesso e começou a surgir algumas bandas fakes, mas enfim antes de ver o conteúdo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações pois é rapaziada, mais cedo eu ouvi um vídeo falando do documentário dos Barões da Pisadinha mais precisamente sobre o seu iniciozinho da carreira como foi tão sofrido até ele chegar aos dias atuais e agora neste vídeo eu vou mostrar para vocês outro momento que me chamou a atenção foi de Rodrigo falando da época em que eles começaram a fazer sucesso e começou a surgir algumas bandas fakes e a importância que Neymar teve na vida deles ao eles estourarem e aquelas bandas falsas começarem a sumir logo após que eles começaram a participar de grandes programas de televisão como o Faustão e Fátima Bernardes também nesse trechinho aqui eu vou mostrar para vocês Felipe também falando do iniciozinho lá quando eles deixaram de cantar forró para cantar a pisadinha onde Rodrigo teve outra super importância para isso acontecer onde ele foi lá e incentivou Felipe mudar o ritmo e colocar para cantar a pisadinha enfim, eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês para posteriormente nós falarmos mais um pouco porque não só os barões da pisadinha sofreram essa questão de existir bandas fakes se passando por eles vamos ver esse vídeo aí Cavalgada da Fazer União, segunda cavalgada está só os barões, está vendo? aqui era barões e o forró, tinha um prime ainda no meio vendo isso aqui, 2018 para 2021 veio a mudança o povo ficava aqui olhando tipo Felipe, não sei o que, vamos deixar a gente que está a pisadinha está boa, eu falei, está bom não, essa pisadinha está ruim, mano sabe quem toca está ruim demais não velho, vamos mexer nesse time que está ganhando não falou, vamos rapaz, vamos fazer, vamos fazer e eu só levando, eu enrolando ele, passou uns 3 meses eu enrolando ele eu digo, rapaz, não deu tempo de fazer não, só levando tá bom, tá bom, aí eu fui pesquisar kits de pisadinha no YouTube aí achei, eu fui lá, baixei, peguei, botei tudo no pendão e entreguei aqui, dá para você pegar, misturar isso com isso, isso aqui, não dá certo aí o cara está dando risada, né? e aí Felipe, o cara já fez? calma aí, pô, estou equalizando as peças sem querer fazer também, né? e já estava quase tudo feito, quando foi um dia a gente foi tocar na cidade chamada Banzaiê cidade próxima aqui aí estava tocando, porque estava o pessoal sentado quando tocava a pisadinha antiga da gente, o pessoal se mexia assim um pouquinho mas quando botou a pisadinha que tinha feito, a gente percebeu a diferença só quando deu play, deu a viradinha aí o pessoal levantou da cadeira, começou a dançar e falei aí eu olhei para trás e falei, toma, chupa aí aí o pau foi quando dançou, aí já pô, o Neymar estou vindo pisadinha, veio para aí Neymar isso, Neymar aquilo, tá entendendo? e foi massa de imagem ele fazendo a dança dele, nos abriu portas para nos apresentar para o Brasil questão de imagem que a gente não tinha um momento que estava rolando muita banda falsa barões de não sei o que arrumava um gordinho parecido, que gordinho tudo parecido aí foi o momento de a gente ir para a Fátima Bernardes de ir lá no SBT ir na Record, na Globo o escritório liga, rapaz se preparei que vocês vão fazer um Faustão quando chegou lá no Camarim, quando terminou de gravar eu e o Rodrigo, a gente se emocionou se abraçou, porque é um sonho qual é o sonho de qualquer artista ir no programa de TV daquele escalão mostrar a cara lá, para o pessoal falar os gordinhos que estão tocando os balões esses dois maluquinhos aqui lá do Nordeste e tal, e aí foi e ninguém esperava eu acredito que nem ele até hoje parece um sonho tudo isso, acredito que ele sonhava mas não tanto já caiu a ficha? não não, não a gente faz o nosso trabalho o que era 4 anos atrás a mesma coisa que faz hoje com duas pessoas a duas mil pessoas a vinte mil, cinquenta mil pessoas rapaziada, como vocês viram, o Rodrigo falando da época em que Neymar dançou a sua música e foi super importante para o crescimento dos barões da pisadinha e assim gente, Neymar teve uma importância muito grande para pisadinha ou piseiro, como algumas pessoas conhecem hoje, porque quando ele dançou aquela música dos barões, certo os barões já estavam estourados sim, porque para Neymar chegar a dançar música porque a música já estava estourada mas a questão em que Neymar ajudou muitos barões foi na questão da imagem deles porque assim, como o Rodrigo falou quando eles começaram a fazer sucesso fazer aquele barulho, começaram a surgir várias bandas e as pessoas pegavam um cara gordinho tal, colocavam um carvonhaque aqui parecendo o Rodrigo e já falavam, é os barões da pisadinha os barões da pisadinha e logo após Neymar dançar música deu outra notoriedade a eles começaram a participar de grandes programas de televisão como eu falei no iniciozinho como o Rodrigo também citou no vídeo como o de Fátima Bernardes o Faustão também que eles tiveram esse privilégio antes mesmo de o Faustão acabar então assim, a imagem dele ficaram fortíssima que não teria mais como hoje em dia, cantores se passarem por os barões da pisadinha e lembrando a vocês que não só os barões da pisadinha passaram por isso de estar no sucesso e começar a surgir algumas bandas fakes, por exemplo a banda Tarraxinha na época que fez muito sucesso surgiram muitas bandas fakes a banda Deja Vu também foi outra banda outra banda, nossa outra banda que fez sucesso e começou a surgir bandas fakes também a banda Rei da Cacimbinha a banda Gaspazinho que até hoje existe muitos Gaspazinhos por aí que rolam uma treta nas redes sociais Neto fala que a marca é dele outro cantor fala que é dele enfim e velho o Nelson Nascimento também na época sofreu com isso a banda Luxury rapaziada vou dizer pra vocês se tem um lugar pra existir mais bandas fakes do que aqui em São Paulo tá pra existir e muitas das vezes nem é o cantor que é o culpado e sim os contratantes muitos contratantes eles sabem muito bem disso que as bandas são fakes eles contratam algumas dessas bandas pelo seguinte fato muitas das vezes o show dos barões da pisadinha ia custar 50, 100 mil 150 mil por exemplo o cara vai lá e traga uma banda fake dessa aí por 2.500 3 mil reais então assim os cara querem economizar mas é uma economia que sai muito caro hoje através das redes sociais muitas bandas fakes já parou de existir porque hoje as pessoas estão muito mais sábias hoje tem o YouTube tem Facebook tem Instagram onde você pode ir lá tá vendo a agenda de show do cantor e tudo se torna mais fácil hoje através dos videoclipes também os cantores se amostram mais e as bandas fakes cada dia que se passa vai caindo muito mais ainda velho vou falar pra vocês esse documentário dos barões da pisadinha me abriu muito minha cabeça eu já assisti essa entrevista duas ou foi três vezes gostei demais eu sempre gosto de tá repetindo que é pra mim tá memorizando as coisas e quando eu chegar no lugar que as pessoas começarem a falar de música eu tenho o que falar e aí eu tenho a ver